Um dos noticiários que são destaques do último do dia é a nossa jornalista de milhões, Rosália Oliveira. Então, a partir de agora, vamos saber das notícias? Batida entre carros, tem veículo capotado e motorista preso por embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. Caso ocorreu na madrugada deste sábado, 28, em frente a uma das saídas da estação Trianon Masp, da linha 2 Verde do metrô, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um pronto-socorro da região. Motorista de carro de luxo atropela e mata motociclista na rodovia Anchieta, em São Bernardo. Segundo a polícia, condutor de 21 anos foi liberado após prestar depoimento porque testou negativo para embriaguez e permaneceu no local do atropelamento até a chegada das autoridades. A vítima tinha 56 anos e deixa uma filha. Em meio à estiagem severa, a doutora da Sabesp se rompe e provoca enxurrada em Avenida de São Bernardo. A companhia diz que já está realizando os reparos necessários na tubulação e irá se responsabilizar pelas limpezas dos imóveis atingidos. Abastecimento de água na região deve ser impactado neste sábado, 28. Mulher tem vidro do carro quebrado e sofre tentativa de assalto quando se maquiava em São Paulo. Ladrão fugiu sem levar celular. Giovanna Fornagieri contou nas redes sociais que ataque ocorreu quando estava dentro do veículo parado no trânsito da capital paulista. Vítima agravou o que aconteceu. Caso ocorreu nesta semana, criminoso não aparece nas imagens. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM. Tudo, tudo, tudo.